Olá! Uma massa de ar quente e úmido sobre o Rio Grande do Sul traz dias abafados à região. Assim, toda semana alterna períodos de sol com momentos de chuva. No Vale dos Sinos, a terça-feira será de sol entre nuvens e chuva a qualquer momento, mínima de 24 e máxima de 31 graus. No Vale do Paranhana, o sol predomina pela manhã e a instabilidade deve chegar na parte da tarde, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Tarde com pancadas de chuva localizadas também no Vale do Caí. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. O sol aparece entre muitas nuvens ainda na região das Hortências. A possibilidade de chuva à tarde, mínima de 20 e máxima de 27 graus. No Litoral Norte, o dia também alterna períodos de sol com momentos de chuva. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Pancadas de chuva marcam a tarde no Vale do Gravataí. O dia deve começar com tempo firme e abafado, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Uma ótima terça-feira a todos!